Mas enfim, eu não vou discutir contigo não hoje, porque é segunda-feira, a chuva voltou, né? Deu aquela refrescada legal aí, é um aviso de inverno chegando. Você gosta mais do verão ou do inverno? Eu prefiro o inverno, é melhor o inverno. É? E pra quem não tem nada, como é que faz no inverno? Ah, daí paga, paga. Paga que fica mais. Fuleirinho tá por aqui, chegou a tua vez, então, cara, vai lá, te vira. Hã? Faz o povo rir aí, porque é pra isso que você é pago aqui na regional. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês que estão em casa ouvindo a rádia. Vocês já apanharam por sílaba? Não sabe como é que é apanhar por sílaba? Eu vou explicar. Olha a mãe falando. Eu não falei que não podia sair de casa. A manhã é por demais do Guaxuma, ó. Eu zumbi. A Regional FM apresentou Fuleirinho. Aí é a bucha, né? Agora a bucha.